E aí galerinha, e aí galera que segue a gente aí no YouTube né No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui a cédula Uma cédula de 50 Cruzeiro Novo né Que é uma cédula antiga Na última postagem que eu fiz Eu mostrei algumas cédulas que eu tenho né Guardadas, coleções de cédula né Aí eu falei que Depois ia fazer um vídeo mostrando Algumas delas uma por uma Aí hoje eu resolvi fazer o vídeo mostrando a de 50 Cruzeiro Novo né Aí essa aqui ó 50 Cruzeiro Novo Tem gente que nunca viu né Tem gente que tem né Ela em casa Tem gente que tem muito eu acho guardada né Isso foi Na época foi fabricada muita né Eu não tenho o número exato ainda mas Depois lá no Na descrição No link tem informações sobre Ela né É o Cruzeiro Novo né Aqui é o outro lado da cédula né Tem colecionador né Numa cédula dessa aqui até 7 mil reais paga né Colecionador tem né Tem aí mostrando no YouTube aí Aqui não tem assinatura né E o códigozinho aí acima é Esse código aqui né Que tem aqui ó Tem outro nome aí Outro início Tá vendo aí Tá vendo aí Essa é a A cédula de 50 Cruzado Novo Cédula de 50 Cruzado Novo né Na minha coleção Essa cédula Ela circulou No período de 13 de fevereiro De 1967 Até a data de 14 de maio De 1970 Era uma cédula Era bonita a cédula Antigamente eles Colocavam né Aí foto A vez era médico A vez era Esse mesmo aí Da foto aí Esse é Cadoso do Mondre Esse da foto aí né Cadoso do Mondre De Andrade Ele era poeta Ele era poeta Aí é O que eu sei dessa moeda É isso aí Dessa cédula né Eu tenho moedas também Futuramente eu vou postando Algumas moedas Foi pessoal Essa aí é a nota de 50 Cruzado Novo Com a imagem do Cadoso né Cadoso Dromos É uma moeda aí de De 13 de fevereiro de 1967 Até 14 de maio de 1970 Essa é a moeda Se você tiver Se você tiver uma moeda Uma cédula assim Você curte aí Compartilha Comenta né Aí Se você tem uma cédula dessa aí Aí você Comenta aí E você é colecionador também Em breve postamos mais Comenta aí Comenta aí Comenta aí